Olá minhas e minhas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Gente, eu tenho uma novidade pra vocês. É, nesse meio de abril, dia 13 do 4, eu vou no show que eu queria ir tanto, e eu queria ir tanto e conhecer os meninos também. Mas, eu vou nesse show, mas tem que ver certinho ainda onde que vai, etc e tal. E eu tô pensando fazer, eu tô muito, e eu tô pensando fazer um daily vlog, lá, um daily vlog, eu tô mostrando o show, eu me maquiando, etc, etc e tal. Mas, eu acho que vai ser muito legal, muito legal. Eu tô querendo apresentar eles pra vocês no vídeo, tá? Cada um vai se apresentar. E se eles quiserem, né? Não sei se eles vão querer se apresentar no vídeo, se aparecer no vídeo. Mas, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu vou tentar fazer um daily vlog pra vocês, tá? E, eu vou mostrar o show, vou mostrar o lugar, etc e tal. E eu vim compartilhar com vocês a minha alegria que eu tô sentindo nesse momento que eu... Nossa, eu tô super, 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 super feliz mesmo, de... Era o meu primo, Bruno Moura, ele fazia parte da Prop 3, mas ele saiu, ele fez carreira só. Daí, a banda continuou, né? Entrou mais entregantes da banda, entrou... Entrou... Três, eu acho. É, três. E eu tô muito animada, muito animada mesmo, e eu não vejo a hora de... De conhecer eles, de tirar foto, de... Sei lá. Mas, é isso, gente. Tô muito, muito, muito feliz mesmo, tá? E... Eu tô muito feliz. Eu vou fazer um vídeo, é... Mostrando as músicas dele, apresentando as músicas dele pra vocês, da banda, tá? E... Outra coisa, se não der pra gravar um vídeo, um vídeo, um vlog, eu vou gravar partes do show e juntar um vídeo só e jogar no YouTube, no canal, tá bom? Se eu não fazer derivado, mas eu vou fazer derivado, sim. E eu tô muito animada. Tô muito animada, muito animada, de mais da conta. Cara. E outro, se vocês gostaram desse... Sinaldo aqui, tá? Bom, eu não tô em dúvida qual será que eu... Mas, é isso, gente. Eu vim aqui hoje. Hoje, eu sei que não era pra postar vídeo no canal, mas eu decidi postar que é... Assunto, sonho, que eu vou realizar de... E eu tô muito feliz, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não percam o vídeo. Beijo, vai sair dia 13 do 4. Vai sair dia 14, na verdade. Ou domingo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueçam de dar bastante like, se inscrevam no canal pra não chegar a 900 inscritos, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo diário. Fica isso, meu peixe.